Corre galera, corre, corre! Hum, fracos, hã? Eeeeee, quero ver você me matar! É fácil! Ei, ei, não! Toma! Ai, que merda é, foi essa? Ei, toma missão! Toma! Hum, upgrade, por favor! Hum, tá no vergonha! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Hum, esse cara é mó fraco, hã? Ai, você! Ah, eu vou acabar contigo! Meu Deus! Vem cá pra ver! Vem cá pra ver! Vem cá pra ver! Vamos lá! Vem cá pra ver! Obrigado.